Fala galera, estamos aqui na região de Chapada Diamantina, Barra da Estiva Hoje estou de folga da atividade, então vim fazer uma visita aqui em uma empresa de torratação de café Então, conhecer aqui o processo Aqui é a empresa, então a gente vai dar uma chegada lá e conversar com o pessoal Alô, bora lá, vamos conhecer aqui Nós estivemos aqui na fábrica do Café Barra da Estiva, na região da Chapada Onde eles produzem aqui o Café Barra da Estiva, o Café Morro do Ouro E também o Café Barra da Estiva, Café 100% Arábica, um café especial E aqui a fábrica, o Fred, ele vai estar falando para a gente como é que funciona aqui o processo E depois a gente vai estar vendo aí um vídeo mostrando todo o processo aqui de produção de café Beleza gente? Vamos aí Depois fio Depois moinho Depois fio de café parado E nada de recarpar parado Aqui é onde inicia o processo, o café ele entra aqui, cru, é sucionado por esse cano Que sai aqui na frente nesse primeiro silo, onde ele fica armazenado Que depois ele vem, entra no silo de torra Então esse silo de torra aqui, vocês estão vendo aqui É onde acontece todo o processo Aqui vai ficar uma temperatura de aproximadamente 150 graus Podendo variar aí um pouco mais, um pouco menos Tá? Depende do tipo de torra E aqui você tem um exaustor que vai tirar justamente a sujeira No caso, a sujeira que não conseguiu tirar durante o processo Feito isso, aí você vai ter uma outra parte Que é a parte da caldeira Então o ar aqui é gerado vapor Que esse vapor é sucionado aí E levado lá pra dentro do moinho de torra E esse moinho de torra Depois de 20, 30 minutos mais ou menos Ele sai aqui o café Esse café sai assim da forma que vocês estão vendo aí Torradinho No jeito de ser moído Que aí agora ele é levado Via um processo de sucção até o moinho Aqui no moinho O Fred, que é funcionário da empresa Ele mostra pra gente aqui o silo de grãos Que o café vai descer do silo de grãos por gravidade Ele vai cair dentro dos moinhos No caso, onde vai fazer aqui a moagem do café De acordo com a peneira que você vai escolher aqui E depois vai ser arrastado por uma esteira transportadora Que é levada até um elevador E esse elevador, por sua vez, pega o café que foi moído E joga dentro um silo de armazenagem Que depois desse silo de armazenagem Ele vai ser transportado agora já o pó Moído pra máquina de embalagem Aqui vocês estão vendo aqui a máquina trabalhando A empapotadeira de café Nesse caso ele estava fazendo o café morro do ouro No dia da visita aqui E o café morro do ouro que ele estava produzindo Mas aí pode produzir outros tipos de café Ele tem outra marca Que é o café Barra da Estiva E o café especial que é embalado a vaca Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí Da apresentação aí A visita que nós fizemos aí no café Barra da Estiva Tivemos aí a ideia de estar mostrando aí Pra quem não conhece como é o processo Se você gostou Aí deixa o seu joinha aí Muito obrigado aí ao pessoal do café Barra da Estiva Até a próxima aí Um abraço